Hoje eu sou um assassino Condenado atrás das grades Porque o maldito destino Me roubou a liberdade A mulher que eu mais queria A riqueza do meu lar Me deixou um triste dia E com outro fui morar Quando eu soube a verdade Tanta dor não suportei Pelas ruas da cidade A ingrata eu procurei Quando eu vi em minha frente A mulher que me enganou Fiquei louco de repente Meu revólver disparou Morresti mulher errante Por trair quem te quis bem Mas de hoje por diante Não trairás a mais ninguém Cumprirei a minha sorte Nas grades de uma prisão Mas paguei-te com a morte O preço da traição Hoje eu sofro amargamente Nesta cela escura e fria Porque vejo em minha mente A mulher que me traia O remorso me enlouquece Com a luz desta visão Que chorando ela aparece Subricando o meu perdão O remorso me enlouquece O remorso me enlouquece Com a luz da terceira O remorso me enlouquece Com a luz da morte